Oi gente uma boa tarde vocês um ótimo dia quarta-feira né isso possa abençoar a cada família a cada lá né que está aí né do outro lado aí desse desses vídeos que tá assistindo pode assistir esse vídeo que Deus possa abençoar sua família tua casa né né em nome de Jesus né que Deus mais um ar que respiramos pelo fome de vida que o Senhor nos dá né a cada um né inscrito no canal aqueles que estão chegando agora que estão me ajudando esse canal né ali né sempre eu agradeço ali pelos comentários né dos amigos ali né que está me ajudando esse canal também tá bom não esqueça gente deixa um like deixar um joinha e está ali né escrevendo esse canal meu né eu sou novo né nesse canal que Deus possa abençoar né a cada um e a cada família né em nome de Jesus tá bom aí gente hoje estou fazendo esse vídeo aqui gente tem um alerta né sobre uma orquídea gente que eu percebi hoje aqui ó pelas raízes dela gente as raízes dela eu coloquei ela nesse tronquinho de madeira e estou percebendo que que as raízes dela quando ela vai chegar no tronquinho para agarrar as raízes as pontas as ponteiras das raízes dela tá morrendo aí eu vi todo dia tô percebendo né e que esse tronquinho não vai ser não ela não é muito bom para esse tronquinho aqui porque pode ver aqui gente as raízes quando vai chegar aqui ó as raízes olha a fronteirinha quando ela vai chegar para trovar nessa madeira nessa madeira porque essa madeira ela não tá própria para essa orquídea e que que eu tô fazendo hoje gente estou tirando essa orquídea dessa madeira porque eu tô vendo que ela vai matar a minha orquídea porque é uma vida de chocolate né e aí gente ó eu vou tá tirando ela dessa madeira e passando ela por essa telha que eu vi a gente aqui ó esse caco de telha já tá furadinho já tá amarradinho assim já furei com a furadeira né olha vocês vêm aí ó já furei lá no material construção lá ali onde eu trabalhei na obra ali já furei aqui já passei um araninho para ela fixar aqui né e ficar presa aqui nós vamos estar fazendo isso tirando ela daqui dessa madeira né daqui né e passando ela por essa telha que eu vi um vídeo aí né que as voces né de agarrar nessas telhas colocaremos uns esfagno né nessa nessa orquídea e eu vou tirar daqui porque eu não quero perder essa maravilhosa orquídea né assim como os todos aí no canal aí tá passando né sempre tá dando um ao outro né aí né e assim né gente é vivendo e aprendendo para cada um nesse canal eu agradeço pelo aqui estão inscritos no meu canal aqueles que chega é sempre chegando o comentário para mim eu estou olhando né e não deixe de olhar gente esse comentário pelo menos passar ali um dedinho ali dá um joinha ali né ali deixar um bom dia só um pedacinho só preciso escrever muitas coisas ali não no meu comentário não é só deixar um comentário ali pequenininho ali uma boa tarde um bom dia porque não custa nada gente né de você deixar para mim ali né deixar ali um joinha um comentário para mim não tá bom assim que deus continua abençoando a sua casa sua família da onde que você é né da onde que você é dos quatro cantos deste mundo que deus está aqui e deus está aí também na sua casa sua família né aí gente vamos lá gente eu vou tirar ela daqui porque não querer perder ela porque ela tá nascendo e já tá saindo gente aqui ó não sei que vocês vão perceber aí uma raiz nova vão tá meu dedo aí tá saindo raiz nova quando ela vai como eu já expliquei ela vai agarrar na madeira as ponteiras das raízes e as manhãs seca morta assim né gente tá passando o caminhão tem agora aqui né um barulhinho aí né assim eu estarei tirando essa orquídea daqui e passando para esse carro de telha vamos lá né gente passar né fazer esse grande plantio assim eu agradeço pelos comentários dos meus amigos todos os meus colegas ali né a cada um gente inscrito nesse canal né vem ajudando e eu ajudando eles também sempre eu ali né chegando os comentários da pessoa eu deixo um joinha para pessoa deixa um comentário pessoa né assim né gente a gente é vivendo e vivendo aprendendo cada um tá bom não esqueça a gente tá de dar um joinha e não vamos lá no plantio vou tirar daqui vou mostrar bem direitinho tá bom essa maravilhosa aí esquece o vídeo e porque não gostou gente dessa maneira tá bom estou tirando tirei das outras já ali que eu tinha colocado um pedaço de madeirinha dessa aqui desse tronquinho tirei né ali tirar essa cortinha daqui também dela também né aí gente vai fazer esse vídeo pequeno tá bom é um vídeo pequeno aí gente ó a gente já tava com as raízes bonita gente já tava tá só e as ponteiras das raízes aqui já tá saindo as raízes novas uma raiz nova você vê essas raízes é uma raiz nova gente tá você vê uma raiz nova um broto que já deu que já deu flor né já morreu já deu florzinha aqui e tá esse broto novo aqui ó esse aqui né e eu tenho essa outra também aqui ó uma brotação nova né aqui ó esse aqui é um broto novo né é uma brotação nova ela tá cheia raiz nova gente cheinha ela tava naquele tronco ali naquele tronquinho ali e eu estava sempre percebendo sempre percebo né sempre estou olhando as raízes das minhas orquídeas sempre estou olhando ver que a que está soltando raiz né a assim a gente tem que perceber nem cada gente passa né o cuidado da gente a gente tem que olhar como está as raízes dessa como está saindo como está saindo a brotação ali eu tenho umas aqui umas 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 catiléia que eu comprei maravilhosa gente está realizando muito tem uma já que tá deu é arte assim uma espata né tá saindo a flor tá saindo já um perdão já de para da flor né é a vansine né orquídea vansine tem a outra ali também a a pastoral a marnel canier também tá cheio de espaço também né para dar flor esse ano também vários outros que eu tenho gente né eu tenho até as deval também né ali né as franelopes em também de um pouco também eu tô cultivando mais essas catiléia assim vamos gente eu tenho essa aqui né e vou plantar ela aqui gente ó vou amarrar ela aqui ó passar né eu vou amarrar ela nesse aqui ó aqui gente ó vou deixar a brotação dela né aqui ó não mesmo tá gente dá um like curte aí esse vídeo tá com dois brutos ó dois brotação aqui gente ó vou plantar ela aqui né amarrar ela bem direitinho aqui né passar e fazendo gente aprendendo com os amigos aí ela vai realizar bem aqui nesse nesse cargo de telha tá bom assim amarrar ela aqui ó vai sentir bem amarradinha aqui e vou perceber ela gente a gente como nós sempre estão olhando sempre tem olhar gente sempre que tem olhar como tá as raízes da sua orquídea como ela tá sentindo bem como ela não gostou do lugar é assim gente é assim vamos vivendo com o outro aprendendo né vamos lá vou passar aqui vou passar ali por trás aqui passar nesse pulinho aqui e amarrar ela aqui ó aqui eu podia passar fazer um outro negócio aqui eu vou passar aí gente ó vai ser uma linda orquídea aqui né vai sair muito bem né curte esse comentário porque a gente vai tá percebendo que as raízes porque as raízes tava morrendo dessa orquídea eu pudei tirar ela desse tronco porque eu ia acabar perdendo ela porque eu não quero perder ela né eu sempre estou percebendo as outras raízes também né das outras orquídeas também sempre eu tô acompanhando né sempre a gente tem que acompanhar gente ver como tá só a orquídea como você plantou ela como ela gostou do substrato como ela está desenvolvendo eu tô com as ali já tá saindo umas umas pronteiras raiz nova bem linda ali sai uma brotação nova também ali da da labiata também ela sai um broto já né e estou ali também com as outras também ali ó né as outras orquídeas da meli catiléia também muito saindo uma brotação nova também e assim tá bom embora gente né aprendendo e deixar aí gente deixa um like deixa um comentário aí a questão inscrito no meu canal aqueles que estão chegando agora né como sempre eu tô falando né assim né ajudando um ou outro nesse canal pessoal né que se gostei inscrito no canal também aí tá bom aí gente ó para falar com vocês eu já plantei ela já gente aqui ó tá vendo aí eu vou colocar um adubinho aqui tem uma brotação nova né esse aqui é um broto novo esse aqui é um broto um broto novo também ó tá saindo aqui também e tem um outro broto aqui no meio também as ponteiras raiz dela tá aqui ó no cantinho ó as ponteiras raiz verdinha aqui ó onde tá meu dedo aqui ó né aí eu já vou percebendo a cada dia que vai crescendo e quando ela chegar aqui eu já sei que ela vai chegar e agarrar nessa nessa telha porque na madeira onde comprei ela ela tava chegando chegava na madeira ela queimava as pontas das raízes dela né aí eu tava percebendo assim não vai dar certo não desse jeito não tá aí gente mais uma quarta-feira mais um dia já planteja uma linda catiléia você vê ó né aqui eu vou colocar uma espada aqui né para tá agarrando aqui né o é o adubo né eu vou colocar aqui daqui a pouco né a caixinha de adubo que fica sempre aqui dela deixa eu pegar aqui né eu vou pegar aqui gente o adubo caixinha de adubo dela né aí tem esse o adubo né nesse potinho aqui né aqui é o esse adubo esse adubo aqui gente é o deixa eu abrir aqui vocês verem aqui é esse aqui ó esse é o adubo lento tá moscote né é o adubo lento tem um bocacho também né sempre eu coloco também né aqui gente ó aí eu venho e coloco onde que eu coloquei o espada aqui ó e aqui eu coloco ó deixou aqui ó no meio aqui né beleza assim né gente eu agradeço cada um no canal né vai chegar aí para vocês aí dá um joinha para mim aí me ajudando e sempre ajudando aqueles também né que escrito no meu canal aí né graças a Deus Deus possa abençoar vocês Deus abençoar a família a cada um que Deus de força né a cada um pelo mais um dia pelo mais uma quarta-feira não sei de onde você é de tal distância que você é mas o Deus que eu sirvo está aqui está aí também tá bom e o Deus que é um Deus poderoso que ajuda a nós nessa caminhada da saúde quantas pessoas gente com depressão diabetes passando gente Deus ele é um Deus de milagre tá bom Deus possa abençoar sua família tua casa teu lá né em nome de Jesus tá bom assim eu agradeço a cada um né assim gente a gente mexe eu tô novo nesse canal assim é aprendendo a reprantar essas maravilhas de orquídea né é um é um privilégio muito grande gostar de planta né esse dia a gente é como tá chegando a na época de tarpanha de café né que eu moro interior aqui né debaixo do mundo né do Espírito Santo né aí tá chegando a época de café né eu vou chegar mais um pouquinho mais tarde né lá na roça né mas sim eu estarei aqui fazendo um vídeo né e e mostrando para cada um de vocês aí tá dá um joinha aí curte aí o comentário não precisa ser um comentário assim um comentário grande deixa só um comentário pequenininho um bom dia um boa tarde né ou como tá sua planta bonita né sempre estou ali né passando os vídeos de vocês olhando também dando um joinha no canal de vocês também ali tá bom é assim gente um ajudando o outro né nesse canal tá bom assim deixa um ótimo abraço para cada um e o plantio foi rápido tá bom gente eu plantei rápido tô falando aqui mais um pouquinho né é como disse né tá despertando cada um que Deus possa abençoar sua família tua casa tá bom tá bom aí gente eu vamos acompanhar vou acompanhar o né a as pontes das raízes as raízes dela como que ela vai sair nesse caco de telho eu já furei como disse né aqui tem um ganchinho aqui ó vou pendurar ela e deixar pendurado tá bom assim que Deus possa abençoar sua família tua casa em nome de Jesus